Vamos dizer assim, sentimentos pouco distintos, o adversário vem com muita empolgação, porque fez um resultado muito expressivo, uma goleada de 6 a 0, então isso traz muita confiança para a equipe no Horizontino. Nós fizemos um jogo que tivemos um bom desempenho, eu entendo que nós tivemos as melhores chances, mais uma vez não fomos efetivos, não fomos competentes para transformar isso em gols. Temos duas ausências nesse jogo, que é o Fernandinho e o Balotelli, pela situação dos pontos que ele tomou na testa e está muito inchado, e trabalhar em cima do que você mesmo falou, para que nós possamos ter sobrevida, que a gente ainda possa acreditar, mas ao mesmo tempo é tentar fazer uma vitória, e da vitória tem que fazer o gol. Então, é uma compilação aí que a gente bate um pouco na tecla, conversa, nossos atletas têm ciência disso. Confesso para você que eu também nunca passei isso na minha situação, até perder jogos, 3, 4 jogos de sequência, assim, agora ficar 6, 7 jogos sem fazer um gol, isso nunca tinha passado, né? Então também é uma situação que a gente está tentando aprender e conviver. Não quero achar culpado, colocar a culpa nesse processo, mas também a gente tem toda a força de poder sair dessa situação, mas pensando primeiro no jogo no Horizonte e tentar fazer os 3 pontos.